Música Dá licença que o Expresso Anjos da Cidade está passando e não é qualquer ônibus não, viu? Aqui tem banho quente, corte de cabelo, alimentação, higiene bucal e o principal, gente, muito afeto. Então, embarque nessa com a gente e conheça de pertinho esse projeto que transforma vidas. Vamos lá! Música A ONG Anjos da Cidade, ela nasceu desse desejo de levar alimento para se conectar. Então hoje ela atua todas as terças-feiras em São Paulo, ela vai para a rua cuidando de 350 pessoas, sábados em Taubaté e as quartas-feiras em Brasília. E esse projeto aqui é um jeito da gente resgatar a autoestima, da gente fazer com que as pessoas possam lembrar que elas são lindas, que elas amam e que elas podem ser amadas. Mas a gente faz isso por meio de um ônibus. Esse ônibus aqui vai levar banho, vai levar barbearia, vai levar carinho na mão, massagem no pé, comida e roupa. Toda forma de amor que for necessária. Não para tirar as pessoas da rua, porque não é esse lugar de higienização da rua que a gente quer ocupar. Mas é de poder fazer com que as pessoas percebam o melhor potencial que elas têm. E a gente só consegue perceber isso quando a gente toma banho, quando a gente está bem, quando a gente está cheiroso. Então é um jeito, por meio desse ônibus, da gente fazer com que as pessoas entrem lá dentro e entrem numa jornada de se ver na sua melhor versão. E aí quando elas saírem de lá, a gente vai estar aqui a postos para poder apoiar no caminho que eles acharem que é o melhor para eles se transformarem. Então esse sonho, ele estava plantado no meu coração desde sempre e através do meu reencontro com o meu amigo José Edgar Soares Filho, ele criou uma associação que faz muitos projetos lindos e através dessa associação a gente realizou esse sonho e hoje é o primeiro dia. Então a gente acredita muito que o Anjos, através desse sonho, desse projeto e dessa realização, vai transformar muito mais vidas. Toda terça-feira à noite, os anjos da cidade param aqui a Kombi para distribuir alimento, distribuir roupa. E agora eles conseguiram avançar num projeto maravilhoso que é com esse ônibus, que eles podem, além da alimentação, além da distribuição de roupa, também dar um resgate da estima do pessoal que vive em situação de rua. Para nós foi um prazer e uma honra muito grande partilhar desse projeto. O que nós estamos ofertando não é nada, perto do que eles já têm, que é o amor que eles dedicam a isso. Bom, eu cheguei no Anjos quando eu estava com um problema pessoal. Eu falo que o Anjos, além de cuidar das pessoas em situação de rua, ele cuida muito dos voluntários. E eu vim em um momento muito difícil da minha vida e ali eu encontrei acolhimento na rua. A gente vai dar o acolhimento e a gente muitas vezes é muito mais acolhido. Sou um cidadão vulnerável, moro em situação de rua há mais de 40 anos, dependente de crack, cocaína, mescado e álcool. Há uns dois anos atrás, conheci essa família Anjos da cidade. Escondia deles, corria deles. Hoje eu moro num quarto, patrocinado por eles, não uso mais droga. Todos os dias eu rezo quatro vezes por dia. Seis da tarde, sete da noite e oito e meia. E a minha prece é Anjos da cidade. A gente está trazendo cor, a gente está trazendo arte, a gente está trazendo tamanho. Não porque a gente quer ser luxuoso, mas porque a gente quer que as pessoas vejam. Vejam isso num lugar de alegria, num lugar de cor, num lugar de arte. Porque é assim que a gente transforma o mundo. Então acho que esse é um ônibus do sonho da minha mãe, então está no meu coração. Eu não consigo parar de chorar quando eu falo dele. Porque eu acho que saber que a gente está fazendo uma coisa dessa, para mostrar para o mundo que as pessoas, elas têm uma melhor versão. E que se a gente pode olhar para elas por meio dessa versão, tudo se transforma. E quando a pessoa, ela sai de toda essa experiência, tem um espelho. E esse espelho, ele faz uma foto. Então essa foto eles vão levar com eles. Então é, eles vão viver uma experiência de remeter eles à casa, a esse amor, a viver tudo isso. E vão se olhar diferente. E isso pode transformar essas vidas. Ele vem trazer banho para a gente aí, trazer uma roupa nova e estou pronto. Vamos ver aí, ansioso, né, para poder fazer parte desse projeto. Meu coração está pulsando, acelerado, para participar logo desse evento, né. Tomar um banho novo, cortar o cabelo, ficar mais bonito, né. Quando eu sair de lá de dentro, quero voltar novo. E aí, como é que foi? Estou feliz? Muito bom, muito feliz. E aí dá para saber que eu inaugurei, né. Hoje foi o meu dia do ônibus, eu inaugurei muito feliz, satisfeito, cabelo cortado, unha feita e limpinho. Vê se eu arrumar uma olhada, porque o mais bonito, né. Visual novo, todo bonito, tudo bom, tudo ótimo. Quando você doa, você mais recebe, porque você vê um sorriso no rosto de alguém que às vezes está esquecido. O amor que você transmite às pessoas retribui a você mesmo. Essa carência que as pessoas têm, essas pessoas na situação de rua, nós também temos. Não importa a condição social, todos nós temos um vazio dentro de nós e que nós precisamos receber amor e carinho. Isso é uma das coisas mais importantes, é a troca. E eu acho que quando você distribui, você recebe. É o meu sonho e eu espero que meus filhos continuem, depois que eu partir dessa terra, que eles continuem ajudando as pessoas que precisam. A grande diferencial do ônibus é a escutativa. Então a gente vai pra rua, a gente senta, a gente conversa, a gente quer entender por que aquela pessoa está ali na rua. Ela, muitas vezes, ela não está por uso de droga ou porque ela bebe. Às vezes ela está porque ela não tem uma família dentro de casa e ela encontra a família dela ali. Muitas vezes a gente acorda e se vê na pior versão. Eu acho que esse ônibus é um jeito pra gente lembrar as pessoas da melhor versão que elas têm. Acho que é um lugar de amor. Inclinar o seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar o seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar o seu olhar sobre nós e cuidar.